É que não dá certo. É grande aqui? É. Não tá. Calma. O carro já tá aberto agora. Já do carro já tá aberto. Não tem medo do cachorro fugir. Calma. Estão saindo. Você vai pegar o cachorro. Deve estar muito assistindo. Oi. Vem cá, vem. Oi. Oi, cara. Vamos ver se tem uma colheira aqui, cara. Eu tinha destruído. Agora eu tenho que pegar isso. Vou pegar. Aqui é o carro da minha, tá louco. O que que eu peguei, vem? Vem cá, vem. Deixa eu peguei. Vem. Que coisa linda. Oi, que coisa linda. Deixa eu pegar. Tá assustada. Tá assustada. O cara não tá com dedo no meu olho. Entrou. Caiu. É a colheira dele aqui. E aí, bíbede. Tati. Tati. Oi, que coisa linda. Tati. Ai, que pecado. Já botar a colheira, a casa já botou a colheira. Depende. Pé, que coisa linda. Cacar. Cacar, vem. Cacar.